Por que essa cena me parece familiar? Que cena? Tá. Tá bom, então tá bom, né? Mano, eu devo ter... Eh... Ah, tá. Tá bom. Ah, tá bom. Ah, fênix. Que da hora, manis. Que da hora, manis. Que absurdo. Que da hora, manis. 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 Toma, toma. Só pra aprender a deixar de ser otário. Ah, mano, na moral. Imoral, oxe. Eita. Ah, sério, jogo? É sério? Não, é sério mesmo. É assim mesmo. Achava que eu ia ter que descer. E os caralho. Ah, pega essa merda aí, né? Nossa. Minutos antes da merda acontecer. Nossa, essa é a parte mais triste do jogo inteiro, velho. Nossa, o Kurtz é bom pra caralho, velho. O melhor amigo dele não... Melhor amigo dele. E não reconheceu a voz do amigo, velho. Eu disse que você voltou para a Sparta. Por que você deixou a Sparta unprotegida? Sparta... Não é mais. Não é mais. Não é mais. O que é isso? Seus... Ele veio sob o cabelo de escuro. Para a Sparta. A gente cria por você. Eles pediam para o Senhor de salvá-los. Mas você não veio. Caralho. 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 Eu tive que procurar as irmãs para mudar o destino de nosso querido Esparta, porque eu sou tudo o que está faltando. Agora você é tudo o que está faltando. Eu acredito em que nossos irmãos Esparta vão viver através do verdadeiro Deus da guerra. Seus! É isso como você me enfrenta, covarde? Eu estou fazendo o pedido dos deuses! Venha aqui e me enfrenta agora, Zeus! Caraca! Eu cresci cansado das mentes dos deuses! Estou cansado das mentes dos deuses! Venha aqui e me enfrenta agora, Zeus! Eu sou desculpa! Eu não posso mudar minha vida! Eu estava perdendo a vida ali! Esparta! Caralho! Esparta! Eu estou muito desculpa! Meu amor! Você pode me desculpar? Tudo não está perdido, Kratos! Você tem que continuar! Há muito aqui! Eu não posso... Eu acho que essa não é a voz da minha esposa! Eu acho que essa não é a voz da minha esposa! Parece a voz da Gaia! Há uma guerra no horizonte, e nós precisamos nos levar a guerra! Para o que fim? A morte de Zeus! Se você desculpa, Zeus vai te desculpar ainda. Ele não restará sabendo que você vive. E quando você morre, seu irmão Hades vai ver que sua alma está torturada por toda a vida. E você não vai ter restaura até destruir ele. Pegue dentro de você esse fogo que burnou seu amado, Separta. Deixe-o arrepender sua rage e acelerar seus passos para o destino. O tempo de agir é sobre nós, Kratos. Essa batalha é apenas o começo de uma grande guerra que está chegando. Pode querer. Tá bom. Caralho, sai! Me solta! Me larga, Caralho. Você matou meu amigo! Você não, né? Eu matei, na verdade. Ok, então. Noite! Shad, vai! Agora eu vou ter que usá-lo, olha o que você fez O que eu tô tendo que fazer Com meu amigo, não que eu tenha feito isso com o caralho Não que eu tenha feito isso com todos Tá, não é pra fazer isso, eu tenho que matar ele aqui do outro lado também Caralho Não é isso que eu tenho que fazer? Eu acho que não é isso que eu tenho que fazer Acho Ah, era isso que eu tinha que fazer, ué Caralho, velho Ixi Ixi Pega a patinha presa A patinha Toma, nossa senhora Parece uma linha isso Que dor do caralho Parece uma linha, velho Imagina, uma linha cortando Nossa, que horror Que horror Por isso Ixi 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 Vai subir No seu tempo Caralho Caralho Não 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 come Ele mereceu até o digno Ele mereceu o íterro digno Kraken do caralho Tá fudido Gostoso, né? Umas patas de kraken, velho Eu comeria Eu comeria Umas patas de caralho Bora queimar o cozinho? Bora queimar o cozinho, coitoso Nossa Nossa Meu amigo Não parecia até tão gostoso Não Ele tava todo fudido O dente dele tava verde Mano É só isso, né? Por favor Obrigado Ou E aí Caralho Vixe Nossa, a cor cê tá fudido, viu? Nossa Que que tá acontecendo? Nossa Ai Salve isso aí, né? Vai que caracha essa porra Eu volto lá atrás E aí Caralho Velho Solta, menino Amém É Eu puxo aqui, né? Ok Zerego só Esparta Bem triste o final Não Ah, tá bom Vai E aí Vamos lá. Não! Caralho, velho. Eu sou unha anta. Tá no finalzinho aí. Tô ligado, tô ligado. O jeito que ele ficou. É... Infelizmente... Não dá pra coisar ainda. É 15 mil. E infelizmente não terei a vida máxima. Não dá pra coisar ainda. Não dá pra coisar ainda. O que é isso? Infelizmente... Olha o meu abração, olha o meu abração O meu abraço, olha o meu abraço O meu abraço, olha o meu abraço O meu abraço, olha o meu abraço 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 Caralho Calma aí, eu consigo dar fechada em você? Consigo, mas é que custo, né? O meu abraço Nossa senhora, velho Porra Por favor Morre Morre Morre, por favor Morre 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 Bichos senhores Parado Não Por que ele está assim? Hahahaha Ou te permitiu viver Veja a sua memória, Kratos A espada que você está no lado, entregou a sua vitória contra Ares Sem ela, você será o que morre este dia, não Ares Nós podemos mudar seu passado e mudar seu futuro Kratos Essa é a poder da fete Hahahaha Filha da puta Pô, mas isso aí nem faz sentido nenhum, porque o Kratos vai voltar no dia da morte do Zeus, velho Do Zeus, velho Perigoso, é perigoso Perigoso, é perigoso 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 Mano, ele entrou na minha frente Mano, ele entrou na minha frente Perigoso 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 Tchau, tchau. Ui, toma, sua arrombada. Morreu. Ah, morreu. Ou não. Nossa, todo fudido, todo fudido. Nossa, ainda ficou presa lá. Caralho, amiga. Ui, toma aí, galera. É foda. Ah, tá. Beleza. Toma, 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 toma. Vai, buceta. Jesus Cristo. Ai, voltou a... Nossa. Nossa. Toma, 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 toma. Usa o rei, gente. Nem precisa, mano. Tá fácil demais. E aí, a gente... E aí, a gente... E aí, a gente... Acabou. Aqui acabou. Ainda matou a irmã. Entra, entra aí. Acabou. Botou no Easy? Nem sei, velho. Eu acho que não, né? Eu espero que não. Eu espero que não tenha nada. Eu espero que não tenha nada. Obrigado.